SIG SAC Passa a passo, sigo em frente Um para a direita, outro à esquerda de repente E desta forma faço uma estrada da vida Ando às voltas nesta merda, mas não vou culpar a bebida Eu vou eu, cá estou eu de novo Eu, IK é negra, provar que o rap não morreu As casas conhecida como o fim da linha A partir de agora será simplesmente início da linha Quem determina isto é El Capitano A.k.a. Inopia, a.k.a. Menteção Rapaz, não tenho tempo para indicar o caminho Estrataste comigo a procurar as maneiras para correres, querido Tô tão selvagem quanto o meu caralho São tantos peros quanto gente licenciada sem trabalho Tanta merda aconteceram para ouvir um dizer Tanta discrepância, ignorância, a mistura que isto é Um caso a parte é a cena, negra, sem apoios A única patrocínio quero de vocês é a Carolina A partir de agora a Rap Tuga não será o mesmo Minha música é o antídoto quanto a música representa o veneno Se quem eu veio para a brilhar na produção, digne Eu vim para mostrar a instrução como negra Tô sorteiro, pioneiro, cabeça real, verdadeiro Tu és boicoteiro, pataqueiro, paneleiro Diferentas são à vista, rapaz, não te assustes Só adoro da rima, rapaz, não abuses Tu preencias nome e pop em vão Este é o meu mundo, orgulho-me ser oficial guardião Diga, passo a passo, siga em frente Um para a direita, outra esquerda, de repente Diga, passo a passo, siga em frente Um para a direita, outra esquerda, de repente Diga, 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 djó, let's go Diga, djó, tchau Diga, djó, tchau